Vamos de informações do setor policial? A gente volta ao vivo com Israel Espíndola, que tem as informações pra gente agora do setor policial, das principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você e quais são as ocorrências em destaque hoje? Bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, se a chuva e o friozinho trouxeram o conforto de ficar em casa, né? A bandidagem também não gosta de chuva e frio e deu uma trégua, né? De quarta pra quinta-feira. Só quem não deu trégua foram os estelionatários, que esse aí, meu amigo, não precisa de tempo, não. Estão na internet cometendo o crime. E ontem, uma mulher de 37 anos foi vítima desses estelionatários e perdeu a quantia de R$ 3.550. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, feita na DEPAC, ela viu um anúncio na página do Facebook de uma suposta empresa de leilões de uma venda de uma motocicleta de 300 cilindradas no valor de R$ 4.000. Pra quem gosta de motocicleta, deve saber aí que o valor deve estar bastante acessível. Bom, a mulher se interessou pela moto, inclusive este anúncio no Facebook dessa empresa, estava lá o telefone WhatsApp com o DDD 62, inclusive o número de um CNPJ aí, dando crer que seria uma empresa aí, uma empresa séria, né? Mas, na verdade, era um golpista. Bom, o autor não identificou de qual cidade ele estava falando, simplesmente pediu pra que a mulher depositasse R$ 550,00 pra fim de documentação e também o frete do local até Três Lagoas. A mulher, sem pensar, sem investigar, acabou fazendo aí este depósito através do PIX, né? Desculpa, fez a transferência PIX de R$ 550,00. Não demorou muito, o golpista entrou em contato com a mulher novamente, pedindo a quantia de R$ 2.000,00. Só que aí ela falou assim, olha, não tenho essa quantia de R$ 2.000,00 e acabou fazendo um depósito de R$ 1.000,00. Novamente, ele pediu aí mais dinheiro, ela falou que não tinha e o que restava pra ela era de R$ 1.500,00. Bom, depois disso, que ela fez esses depósitos, ela aí se tocou que tinha caído num golpe, tentou reaver o dinheiro, mas já era tarde demais. Detalhe, que o golpista continuou ainda mandando mensagens pra ela, pedindo mais dinheiro pra essa mulher. Então fica o alerta pra esses anúncios em redes sociais. E olha só, não é apenas de motocicleta não, viu, Ana? Tem muito golpe aí também em aluguel de residências, de imóvel. Então tem que ficar atento, tem que ficar esperto, porque os golpistas aí estão atuando de forma livre. Bom, também na quarta-feira, uma mulher de 22 anos teve seu Instagram, a rede social Instagram aí, hackeado, e assim que ela teve o seu perfil hackeado, o golpista começou a enviar mensagens pra ela, cobrando valores, né, pra ela recuperar aí o seu perfil no Instagram, e ela falou que não ia pagar, que o problema era dele, que ele tinha hackeado. Acontece que esse estelionatário começou a fazer ameaças de morte para esta mulher, mais uma vítima aí deste crime cibernético que aconteceu aí nesta quarta-feira. Ana, foram essas as ocorrências de quarta para quinta-feira. Fica o alerta novamente, né, pra gente sempre estar falando aqui de golpes de estelionatário, de falso filho, falso filha que liga pedindo pix, pedindo valores estratosféricos aí. Então tá o alerta, cuidado nesses anúncios também, em redes sociais, tanto de imóvel, quanto também de veículos com preços muito abaixo do praticado. Ana, volto com você.